Meus amigos da Schwery Móveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwery e meus amigos, hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Um vídeo com alegria, né? Um solzão bonito que tá aqui no Nortão do Paraná, né? Propício pra gente fazer bastante filmagem pra você que tá aí do outro lado acompanhar com a gente É um prazer imenso tá aqui com vocês Vocês não sabem a alegria que eu tenho de compartilhar essas chacras, esses sítios, essas fazendas que a gente tem Então é muito bom ter vocês aqui como espectadores da gente que gosta do nosso trabalho Agradeço a cada um de vocês Hoje, meus amigos, nós estamos na vila rural do município de Japira, no Norte do Paraná Japira, 5 mil habitantes, uma cidade tranquila, cheia de qualidade de vida Aqui nós estamos numa mini chácara, uma chácara de 5 mil metros, um pouquinho mais Uma casinha, pomar, topografia plana, água da rua aqui, passa na frente, totalmente calçada aqui Como vocês vão ver, poder ver daqui a pouco É uma oportunidade pra você que quer morar no cantinho do Paraná Num lugar muito bom e numa localização excelente Estamos aqui a mais ou menos 4 quilômetros de Japira A uns 5 de Pialão, próximo a Jabuti também Então você vai estar nesse meio, né? Com muita segurança e muita paz pra você e a sua família Acompanhe comigo a partir de agora Esse vídeo que eu vou trazer pra vocês, meus amigos Meus amigos, então aqui é a testada da chácara, certo? Vem acompanhando comigo Aqui dessa parte, eu vou mostrar pra vocês Vou começar aqui na... Na marcação da divisa Vocês estão vendo esse palanquinho de cerca aqui? Ela vai reto até o fundo, lá que eu vou mostrar pra vocês Essa parte aqui é a parte do pomar Pode ver que é bem arborizado, né? E a gente vem acompanhando aqui Até o outro lado, ali onde vocês podem ver que tem um muro A rua toda empedrada Nós estamos aqui a mais ou menos uns 2 quilômetros do asfalto É uma vila rural Um lugar de muita tranquilidade, muita paz Aqui nós temos o padrão de luz 110 E tem a possibilidade também de puxar 220 Internet pega O ônibus escolar passa aqui na frente Então você que quer a comodidade Do seu filho estudar O ônibus escolar pega na porta de casa Que é melhor que isso? Impossível Torre de celular ok E vamos entrar, meus amigos Vamos acompanhar comigo esse vídeo Logo aqui na frente Já tem essa jardinagem Olha que bonito Certo? Vamos chegando Vamos acompanhando comigo Essa parte aqui Já é murada Esse aqui é o corpo da casa Certo? Com uma arinha Se você quiser instalar Wi-Fi rural aqui Tem a possibilidade também Tranquilamente Certo? Aqui é uma área Passa fibra? Ah é? Aí ó Nosso companheiro aqui já falou que Passa fibra é só fazer a ligação Ó gente A casa precisa de uma pintura Tá? Isso aí é o É o básico Mas de mais a mais É Coisa simples pra fazer A gente chegando aqui A gente já dá de cara Uma cozinha ampla Cozinha grande Pé direito alto Né? Precisa botar um forro e pintar Beleza? Certo? Ó Vamos chegando Vamos acompanhando comigo Aqui já é uma dispensinha Tá? Chega uma aí Aqui é um banheiro Aqui é um banheiro Lá é o que eu uso Tá bom Aquele banheiro lá é o que eu uso E esse aqui eu não tô usando não Tranquilo Aqui é um quartinho É um quarto Né? Isso Lá Aqui é um condorzinho ali ó Aham Nós vamos chegando Aqui vamos mostrando Aí Aí é uma sala Aqui o banheiro ó Aí é um banheiro Aí o outro é a sala O outro é o quarto Ó Um banheirinho simples Como eu falei pra vocês Mas A casa é bem estruturada Aqui a sala de TV Uma sala de TV grande Tá? Uma sala De TV grande E um quarto grande Também De um tamanho muito bom Aqui Ó Gente é um lugar muito tranquilo De muita tranquilidade Aqui Pra quem quer morar Em uma área rural No Nortão do Paraná Essa é uma opção Muito boa Tendo em vista O valor agregado Que ela tem Né? Uma chacrinha de 5 mil metros quadrados Tá? Com uma casa de material Uma casa até de um tamanho bom Falta realmente Essa questão da pintura Mas isso aí é o básico Né gente? Aqui a gente já sai da cozinha Já sai na área Ó Sai da área Já pega uma mão Aí ó Pézinho de uma mão Na boca da área Uma hortinha simples Aqui ó Precisa de um zelo Uma cebolinha ali Certo? Aqui é o fundo da casa Tem esse barracãozinho Que a gente Que é pra guardar ferramenta E tudo mais Esse tipo de coisa Né? E aqui é o fundo da casa Ó Já tem mexerica aqui O pé é carregado De mexerica Olha Ah não Isso aqui é limão Gente Pé carregado de limão Mas tem mexerica aqui Tem Laranja Tá? Tem pé de abacate Pé de manga Laranja Pé de acerola Tem um tanto de telha aqui Que você pode estar usando também Tá organizando né gente Falta um pouquinho de organização só Ó Pé de acerola Aqui banana Goiaba Aí ó Pé de goiaba E ó Nós começamos o vídeo ali Após a cerca Após o pé de goiaba Onde Aonde É calçado A frente da chácara É calçado Certo? Onde aquela moça Tá passando É minha gente A gente tá no nortão do Paraná Aqui você tem a possibilidade De tá fazendo O quê? Mexendo com estufa Plantando milho Criando um monte De canela amarela Aqui Frango Ó o vizinho O vizinho mexe com parreiral Tudo isso aqui que vocês estão vendo É parreiral Ele já fez os arames Tudo arrumadinho Tem um detalhe aqui Ó a terra Terra vermelha Terra vermelha Terra vermelha Tá? Aqui tá pronto Pra plantar O que você quiser Tá com a terra Já romeada Vocês estão vendo lá Onde é que tá aquela Aquela bananeira E aquela outra árvore É mais ou menos Ali a divisa Com o drone Vocês vão poder ver bem Que tá bem demarcado Do lado direito Tá o milho Do vizinho Do lado esquerdo Tá o parreiral Do vizinho Então ela vai ficar No meio dessas duas Certo? E essa aqui É o fundo da chácara Olha que lugar bonito Que lugar gostoso Arborizado Com muita sombra Aqui dá pra você Fazer um parquinho ali Pras crianças Dá pra você ter Subsistência daqui Sabe? Tem um capãozinho De cana ali Né? Então você vai tá No meio rural Mas com toda A acessibilidade Conforto Tranquilidade Devido a localização Que essa chácara Se encontra Tá? Nós estamos em Japira No Nortão do Paraná Ó a laranja Ó Carregado Pezão Nortão do Paraná Nortão do Paraná Tem uma plantaçãozinha Aqui no fundo Dá pra você mexer Com estufa Aqui também Estufa hoje Em dia tem um alto Rendimento Viu? Aqui dá pra você Fazer umas 3, 4 estufas Aqui ó Nesse chapadão Umas 3, 4 estufas E a estufa aqui Ela é muito forte Porque vem da agricultura familiar Né? Então O pessoal que vem buscar Eles vem buscar aqui na porta Da propriedade E leva direto pro Seasa Você tem o trabalho De produzir Certo? De produção A maioria do pessoal Que usa moto Nem usa carro Porque é tudo tão pertinho Né? Um lugar muito gostoso Muito agradável Ó pra você ver Muita paz É muita tranquilidade Ó a frente da chácara Que bonitinho Tudo arrasteladinho Rumadinho Meus amigos Pra você que procura Uma localidade boa Uma chácara de 5 mil metros Né? Um lugar de tranquilidade E paz Aqui É uma excelente opção Essa chácara Tá no valor De 195 mil reais Né? Entre em contato conosco Nós temos o maior prazer Atender vocês Vai chegar o voo de drone Agora Pra vocês verem a demarcação De cima E é isso Vocês conosco Segue o voo de drone E vem com a gente Meus amigos Música 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 Música